O que é o seu texto? Estou gravando no meu iPad e não sei se o áudio vai ficar bom. Se não ficar, depois você reclama e a gente dá um jeito. Então vamos lá. Aparentemente, sem pretensões de se aparecer, como se fala nas cidades do interior, em Campina do Monte Alegre, um homem se destaca por informar à sua maneira aquilo que é bom, curioso, inusitado na sua cidade e região, utilizando-se de uma filmadora. O nome dele é João Gomes Neto e ele tem se mostrado um grande divulgador do município, encaminhando temas como sugestão de pauta para emissoras de TV, afiliadas às redes, e com isso ele proporciona aos telespectadores em rede nacional oportunidade de conhecer a cidade. Conhecido como João da Filmadora, ele já participou de programas da Rede Record, inclusive foi protagonista de algumas matérias. Ele se orgulha disso, não esconde a felicidade de ser reconhecido nas ruas e nas redes sociais. O João da Filmadora é famoso no Facebook. E o João da Filmadora afirma que a vida dele é como uma festa que nunca termina. Grande abraço, meu amigo João da Filmadora, grande palteiro de Campina do Monte Alegre, conhecida também como Campininha. Grande abraço para você, João. Aquela luz. Aquela luz.